Olá pessoal olha só é oficial INSS começa a pagar hoje e aliás com valor maior eu já vou explicar em detalhes quem tem direito a receber aliás quem vai receber a partir de hoje já está garantido com valor maior portanto fica comigo até o final deste vídeo para você não perder a minha explicação antes eu só quero convidar quem for novo aqui no canal quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo e se inscreva basta você clicar aqui embaixo neste botãozinho em vermelho inscrever-se clicou pronto você já estará inscrito neste canal e não vai mais perder nenhum conteúdo e também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram aprenda mais consignado todo dia tem informação importante para vocês através do Instagram então já sabe né começa a me seguir vamos lá pessoal vamos falar então sobre este valor maior que começa a ser pago a partir de dia de hoje muitas pessoas têm direito a receber e portanto vocês precisam estar atentos em pessoal atentos prestem bastante atenção no que eu vou explicar aqui para vocês para que vocês realmente saibam se o pagamento de vocês está correto ou não tá certo vamos lá no dia de hoje começa os pagamentos do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo lembrando que quem recebe um salário mínimo os pagamentos continuam tá certo não terminou o calendário ainda mas para as pessoas que recebem acima de um salário mínimo vão começar a receber a partir de hoje lembrando que já é com um novo salário e aí que eu quero chamar a atenção de vocês porque eu quero que vocês prestem bastante atenção verifiquem principalmente no extrato de vocês se o salário de vocês está com o aumento salarial porque infelizmente muitas pessoas não tiveram o reajuste salarial aplicado no seu salário é verdade gente muitas pessoas estão com esse tipo de problema estão tendo que recorrer ao INSS para verificar o que está acontecendo muitas pessoas que recebem um salário mínimo por exemplo já receberam pagamento e com o valor antigo ou seja 1212 reais portanto para vocês que vão começar a receber a partir de hoje vocês que recebem acima de um salário mínimo prestem bastante atenção no valor do seu pagamento pagamento quanto você vai receber de pagamento se está correto se está com reajuste ou não por isso a importância de sempre conferir o seu extrato de pagamento dentro do portal meu INSS porque foi aí que nós conseguimos identificar que muitas pessoas não tiveram reajuste aplicado não receberam aumento salarial já imaginou uma situação dessa gente mas infelizmente está acontecendo se for acontecer isso com você se estiver acontecendo isso com você qual a minha recomendação que você agende um horário no INSS que acontece marque para que você possa recorrer e verificar o que está acontecendo porque que o seu salário não teve o reajuste aplicado afinal de contas o aumento serve para todos tá pessoal todo mundo tem direito ao aumento salarial não importa se é aposentado se é pensionista se é BPC Loas não importa todos vocês tem direito ao aumento salarial ok lembrando então para as pessoas que recebem até um salário mínimo que os pagamentos continuam tá está disponível então no dia de hoje o final de início número 1 e o final de início número 6 tá certo então prestem bastante atenção para que vocês não se confundam com o dia de recebimento verifique o NIS de vocês e o dia de recebimento então no dia de hoje começa o final de início número 1 e o final de início número 6 gostaram das informações pessoal maravilha então agora compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo tá bom vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau